Você sonhou com galinha morta? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com galinhas. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte Olá Elias, sonhei que uma galinha estava em um local alto e caiu e se machucou como se tivesse quebrado o pescoço Mas ela não morreu e ficou se debatendo Aí tinha uma amiga minha que mata galinhas Aí eu pedi para ela terminar de matar a galinha para ela não sofrer Aí ninguém queria terminar de matar a galinha, mas aí ela foi e matou Aí eu pensava se poderia comer a galinha, já que ela tinha acabado de morrer Aí falei para a minha funcionária colocar água para ferver, para depenar a galinha Mas ela também não queria ir Logo após eu olhava para a galinha e ela não estava morta mais Bom, a sua amiga matou a galinha, mas no final do sonho a galinha não estava morta Então você está confiando em uma crença ou em algo ou em alguém para resolver um problema Mas não está resolvendo Porque quando você confia nessa amiga que mata galinhas Você está confiando em uma crença, em uma pessoa Pode ser um pai de santo, pode ser um pastor, pode ser um benzedor Você pediu algo para alguém Provavelmente é no sentido espiritual Aí a pessoa até tentou, mas não conseguiu ajudar você É por isso que essa amiga no sonho mata a galinha, mas no final a galinha ainda está viva Então o problema continua e você não pode usufruir de algo Agora o que representa essa galinha se debatendo? Com certeza algum tipo de infortúnio na sua vida Relacionado ali a inveja, ciúme Pessoas antissociais podem estar se atravessando no seu caminho Perturbando você E agora o que você pediu para alguém resolver? Só você vai saber Mas o sonho diz que não ficou resolvido não Aqui embaixo na descrição deste sonho Eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot Onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética O que facilita a sua pesquisa Porque torna a sua busca bem ágil e bem prática Você visualiza com facilidade assuntos importantes Nem só acerca de sonhos Mas também acerca de expansão da consciência Desenvolvimento interior Arquétipos entre muitos outros Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir Porque quem me segue, segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor Alegre-se grandemente também Porque a cada vez que você consulta um vídeo meu Você ganha luz no seu pavilhão mental E as coisas já não são mais como eram antes Porque aqui o meu trabalho espiritual O escopo espiritual do meu trabalho Contempla o bem para todos E não o Todo-Poderoso só para mim Tão somente por esse poder de empatia Você já sai sim do meu canal mais iluminado Para fazer frente às adversidades Que porventura estejam no seu caminho Prezado internauta, muita gratidão mesmo Por assistir aos meus vídeos